Quatro homens foram presos depois de um assalto a um supermercado no bairro Cardoso, região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Suspeitos renderam clientes e funcionários e, na fuga, trocaram tiros com a polícia. A reportagem é da Virginia Nalon. Vamos lá! O suspeito chega de repente e surpreende o fiscal que está de costas. O ladrão encosta a arma na cabeça da vítima, que não reage. O criminoso grita e avisa para clientes e funcionários ficarem quietos. Ele falou que era um assalto e que era para mim não reagir e tudo. O funcionário foi levado pelo criminoso até o balcão e obrigado a ficar com as mãos para cima o tempo todo. Perguntou cadê o dinheiro, cadê o malote. Aí eu informei ele que o carro forte já havia passado e não tinha dinheiro lá. E o que tinha estava só nos caixas. Já tinha um terceiro integrante que recolheu algum dinheiro nos caixas lá. Este outro vídeo mostra o segundo assaltante carregando garrafas de uísque. Enquanto isso, o comparsa de camisa preta passa de caixa em caixa recolhendo dinheiro. Logo em seguida, os ladrões saíram aqui da loja e entraram em um carro que já esperava por eles. Mas a fuga não durou muito. É que a polícia militar, que já tinha recebido informações sobre o roubo, cercou as principais rotas de fuga. Em uma delas, os militares deram de cara com os assaltantes, que ainda tentaram escapar. Foram quatro quilômetros de perseguição e nesta rua houve troca de tiros. A viatura já foi para o local estratégico e deparou com o veículo em fuga. Houve a tentativa de interceptação. Os autores efetuaram disparos contra os militares, que para reperir injusta agressão, efetuaram disparos contra os autores, baleando um deles. David Ferreira Diniz, de 24 anos, dirigiu o veículo. Ele foi atingido por três tiros e socorrido pela PM. Está hospitalizado, não corre risco de morrer. Os outros três envolvidos foram presos em flagrante. Guilherme Silva Veloso, Yuri Braga da Silva e Diego Felipe dos Santos Nascimento. Todos de 22 anos e com uma longa ficha criminal. Por homicídio, roubo, uso de droga, adulteração de veículo e outros crimes. Os suspeitos não quiseram falar muito e negaram que atiraram contra os policiais. Ninguém deu a última posição, não. Mas o rapaz lá, amigo de vocês, foi baleado? Foi baleado, porque os anos desde eu tinha no loja. Mas por que vocês roubaram o supermercado? Você aparece lá carregando um monte de uísque? O que você vai fazer com esse uísque? Pergunta para o juízo, porque eu vou conversar só com ela. O veículo onde o grupo estava, segundo a PM, era roubado e tinha sido clonado. Além do carro, foram apreendidos os dois revólveres usados no assalto. Munição intacta e três cartuchos deflagrados. Tudo que foi levado do supermercado foi recuperado. Há seis garrafas de uísque e cerca de dois mil reais em notas e moedas. A polícia vai investigar se mais gente participou do crime. Está sendo levantado, ver se tem algum envolvimento de algum funcionário. Então, logo que seja detectado aí, nós vamos repassar a informação para a polícia civil. Apesar do susto, as vítimas garantem que vão voltar para o trabalho. Vai ficar um tempo a gente lembrando e tentando amenizar, né? Que Deus nos guarde aí, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né?